Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Essa é mais uma política na veia. Vamos aqui já começar na veia, com o assunto principal dessa discussão. Nacife Couto, bem-vindos. Olá. Tudo bom aí? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Nacife. Bom dia aí ao pessoal que acompanha o Política na Veia. Bom dia, Couto. Bom dia, Sérgio. Bem, um dos assuntos, o assunto principal, embora a gente vá discutir aqui, obviamente, o Miley, Flávio Dino, Guiana, em Venezuela. Vamos começar com esse assunto, que é o principal chamada desse programa, que foi essa participação no final de semana do Lula, nesse evento do PT, onde ele pediu uma autocrítica, falou que os petistas não conseguem se comunicar com os evangélicos, que precisa mudar um pouco, entender melhor as mudanças que também aconteceram no mundo do trabalho. Não foi por coincidência, no fim das contas, porque exatamente ontem começou uma campanha do governo sobre o Brasil, o novo jogo é o Brasil é para todos, mais ou menos nessa linha. Nós temos lá, então, alguns evangélicos agradecendo a Deus pelos programas sociais. E temos uma jovem também falando, papai, me transformei numa empreendedora. Eu quero, obviamente, ouvir o Nacife e o Couto, e eu, de qualquer forma, só vejo isso como uma rendição. Mas eu, às vezes, talvez seja muito enganado, seja implicante demais, mas eu não entendo por que é preciso se render a essa autocrítica. Então, nós vamos passar a aceitar que a precarização do trabalho e o fato de que várias dessas empresas de tecnologia, o Uber e outras, na verdade, o negócio deles é negociar o tempo alheio, que é basicamente isso, o Uber e o Rappi e tudo mais, e o iFoods fazem isso. Eles, na verdade, fazem a intermediação do tempo do trabalhador, do qual eles não deveriam ter controle. Mas isso vira empreendedor e também essa rendição a agradecer a Deus. Porque eu me lembro, Nacife e o Couto, que uma das críticas que muito correntes no primeiro mandato, nos primeiros mandatos do Lula e nos mandatos do PT, era que não teve uma educação política. Então, portanto, as pessoas atribuíam a elas próprias, ou a Deus, ou outros, as políticas sociais que permitiram que elas ascendessem na vida. Ou seja, o Bolsa Família, seja o aumento do salário mínimo, seja o ProUni, seja a criação recorde de emprego. Isso virava, na verdade, um discurso sobre a capacidade própria de ascensão, como se, sem aquelas políticas, elas tivessem conseguido avançar um pouco na vida. E agora parece que houve, pelo menos olhando essa propaganda, uma certa rendição a esse discurso. Mas queria ouvir o Nacife e o Couto. Não foi uma autocrítica, foi uma crítica ao PT. A autocrítica é o seguinte, não adianta uma comunicação, a maior comunicação pública que tem é a palavra do presidente. Ele é presidente por quê? Porque ele presume-se que tem uma intuição, uma intuição sobre o momento político, sobre o comportamento do seu eleitor, sobre o comportamento do brasileiro em geral, mais acurada que um mero publicitário. Então, simplesmente fazer um chamamento para a União Nacional, União Nacional em torno de quê? Em torno de quê? Então, você tem hoje muitos fatores que podem levar a uma União Nacional. Eu sempre tenho enfatizado aqui o fator produção. O grande desafio brasileiro é sair da armadilha dessa financiarização maluca para a produção. É melhorar a autoestima do cara que produz. Quem é que produz? É o pequeno, é o microempresário, é o médio empresário, é o grande empresário, é o trabalhador, é o cooperativismo, é a associação comercial. Esses caras têm que entrar no centro das políticas públicas. O herói não pode ser o trader de mercado, o cara da startup, isso é exceção. É exceção. E esses caras são símbolo da meritocracia e tudo. Então, o Lula faz autocrítico, ele não sabe falar com a população. Ele não sabe, ele desaprendeu. Tem receio. Ele tem receio. Ele está com um modelo que era do Lula 1 e Lula 2 de contemporização, de contemporização, de deixar tudo como está e melhorar em políticas compensatórias, que não dá mais. Nós temos hoje o fantasma da polarização, do individualismo exacerbado. Ele poderia juntar todos esses setores que estão órfãos. poderia partir para uma defesa da indústria nacional, que seria a mesma coisa que uma defesa do trabalho nacional. Por exemplo, ele está falando dos aplicativos. Você tem aí o Luiz Marinho tentando estabelecer negociação com os aplicativos para garantir pelo menos uma construção previdenciária, um tipo de garantia mínima. Mas, aparentemente, não sei. O Lula precisa acordar, ele precisa voltar para a terra. Ele está no mundo de uma forma excepcional até, está saindo muito bem, com uma grande personalidade mundial, mas ele tem que voltar para a terra. E voltar para a terra não é chegar para o PT, para o PT e... Ele botou uma estratégia errada, errada. Quando ele, no começo do ano, ele entra com essa aí, vamos dar o que o mercado quer, acomodar tudo, porque daí a economia melhora e eu ganho popularidade. Não vai melhorar com essa coisa que acabou o fiscal. Esse fato de dar... Essa obsessão do déficit zero criou um afastamento aí da população em geral, embora tenha uma população otimista para o próximo ano. Ele tem todos os elementos aí para poder acordar e conduzir, realmente, a grande revolução nacional, que é pela produção. E a produção é a defesa da produção nacional contra a invasão estrangeira, é a exigência de contrapartidas para quem quiser se instalar no Brasil aí com a energia verde, é a exigência de contrapartidas aí para quem quiser explorar terras raras, é a imposição de impostos de importação para produtos chineses, se por acaso for acabar com os setores importantes da economia brasileira, mas ele está... Não sei muito o que ele está. Escolta, só um momento, deixa eu só complementar isso, Nascido, porque ontem saiu uma matéria no jornal O Tempo justamente falando da invasão do aço chinês, que está colocando em risco as siderúrgicas mineiras, a Luziminas, por exemplo. É Gerdau, é Gerdau, só, só. Parar de usar o forno lá porque não tem produção aí. Gerdau e o Ziminas só. O que restou de indústria brasileira. Mas, Conto, eu só queria complementar, porque quando a gente estava pensando aqui nos temas desse programa, você falou que desde o seu mestrado você estuda justamente essa cobrança de autocrítica do PT. Então, além de todos esses assuntos que a gente começou aqui, eu também queria que você comentasse isso também ao longo da sua explanação ou da sua fala, como o pessoal gosta de dizer hoje em dia. A sua fala. Vamos lá. Bem, primeiro, vamos partir disso que você colocou como provocação para a gente pensar o problema, Sérgio, que é essa questão aí da peça publicitária. Acho que, enfim, eu gostaria de ver o que é o filme, não só essa foto. Essa é uma peça publicitária. Ok, o que vem na sequência dela? O que será feito ao longo do tempo? Quais serão as outras mensagens que o governo vai procurar dar ao longo de todo esse período para entabular aí uma discussão com as pessoas? Acho que esse é o primeiro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é evidente que a gente tem uma série de transformações, por exemplo, no mundo do trabalho, que fazem com que a gente, por exemplo, aplicar aos trabalhadores de aplicativo exatamente o mesmo tipo de regulação do trabalho que a gente aplicava ao trabalhador, por exemplo, da indústria, isso dificilmente vai funcionar. Inclusive porque não há, inclusive, o desejo desses trabalhadores de serem regulados dessa mesma forma. É, como você bem colocou, uma mediação do tempo que esses aplicativos fazem. Agora, é um tempo flexível e essas pessoas vão querer continuar a usar esse tempo de forma flexível. Não vão querer se ajustar aos procedimentos mais engessados que a forma tradicional de organização do trabalho colocava. Então é preciso saber como lidar com esse tipo de demanda sem, inclusive, espantar essas pessoas que, óbvio, não são empreendedores coisa nenhuma. Isso aí é uma ilusão. Mas que também não são trabalhadores tradicionais como nós tivemos no modelo econômico anterior a essa economia digitalizada. Então a gente precisa encontrar um meio termo aí que permita, sim, garantir proteção, garantir mecanismos de defesa contra uma hiperprecarização do trabalho. Eu falo hiper porque alguma precarização, me parece, ela já está precificada. Dificilmente a gente se livra dela. Satisfazer, portanto, esse tipo de demanda que essas pessoas têm, mas, ao mesmo tempo, criar salvaguardas. Acho que o governo está, possivelmente, vou querer ler aqui de forma otimista isso, passando uma mensagem que, pelo menos, estabeleça um canal de diálogo com eles. Pode ser isso. Com relação à questão de Deus, isso, de fato, eu lembro de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que não me recordo agora ao certo se ela aconteceu ainda no final do segundo governo Lula ou já no começo do governo Dilma, não lembro o momento exato. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo que mostrava exatamente isso, que as pessoas viam a sua ascensão social não como decorrente de políticas governamentais, mas como fruto do seu mérito ou fruto da providência divina. Bem, o problema é você convencê-las do contrário. Há evidências, inclusive evidências que explicam também por que o Lula foi tão bem votado em certos estratos da população. Mas, ao mesmo tempo, explica por que o Lula foi mal votado justamente naqueles segmentos da população que mais ascenderam socialmente. Quando a gente observa, e aí não é só nessa eleição, a gente pode pegar a eleição da Haddad contra o Bolsonaro, pode pegar a eleição da Dilma contra o Aécio, em todas elas, se você observar as pesquisas, inclusive as feitas já às vésperas do dia da votação, aquela chamada classe C é onde o desempenho do governo era mais parelho com o desempenho da oposição. Veja, nem estou falando das camadas A e B, onde a gente sabe que o PT sempre teve mais dificuldades, pelo menos de 2006 para frente, quando houve aquela virada eleitoral em que o Sudeste e o Sul deixam de votar tanto no PT, o Nordeste que não votava tanto passa a votar, a gente tem toda essa inversão. Mas, nessas eleições aqui, eu fiz referência agora, a classe C estava muito fortemente dividida. E a classe C é justamente aquela que se expandiu durante os anos petistas, que passou ali de 20 e poucos por cento da população a mais de 50%, fazendo gente até dizer que havia agora uma classe média expandida. Isso nunca foi classe média, é um setor intermediário de renda, o que me parece que é uma coisa completamente diferente de ser classe média no sentido sociológico, que é a palavra emprega. Mas, esse setor ascendente não via, necessariamente em grande parte no governo, o causador dessa sua ascensão social, da sua expansão como segmento, como extrato, dentro da distribuição de renda no país. E aí o problema é, como convencê-los disso? Como entabular com eles uma conversa? O Lula, nesse encontro do PT, chamou atenção para algumas coisas. Para a necessidade de falar com esse novo grupo de trabalhadores, a que eu já fiz menção, os trabalhadores do tempo flexível dos aplicativos, e também entabular um diálogo com os evangélicos, que eu acho que é talvez a seara mais complicada, mais difícil para o governo. Porque o que mobiliza grande parte dessa população não são tanto valores materiais, não são tanto questões de ascensão econômica. É claro que as pessoas se importam com isso, mas elas não votam e não apoiam os políticos necessariamente por conta das políticas específicas que eles dirigem para esse tipo de assunto. Elas votam em torno de pauta de valores, em torno de pauta de identidade, em torno de pauta de crenças. E é por isso que Bolsonaro tem uma votação tão maciça junto a esse setor. Já foi em 2018, repetiu em 2022, alguma coisa como dois terços desse segmento da sociedade votando no Bolsonaro e não votando no Lula. E olha, a gente está falando de uma população que é majoritariamente negra, que é majoritariamente pobre, e que sob a perspectiva desses dois grupos sociais, teria tudo para ser eleitora do Lula e do PT, mas não é. Então, é preciso encontrar um canal de diálogo, chegar nessas pessoas, convencê-las de que o Lula e o PT não são a besta-fera, não são aqueles que, para usar a expressão da Michele Bolsonaro, consagravam o palácio a demônios, como muitos aí começam a crer. E que a discussão sobre práticas de valores, sobre direitos reprodutivos, enfim, ela tem que ser de alguma forma compatibilizada. Não é um caminho fácil. Eu entendo que a autocrítica que o Lula reclama vai nessa direção de como estabelecer um canal de interlocução, que não é fácil de se fazer. E aí, acho que uma das maneiras de ser estabelecido esse canal é você começar conversando com as pessoas a partir da perspectiva que elas têm do mundo em que vivem, da maneira como elas se enxergam, como elas enxergam a realidade. Então, colocar essa coisa do empreendedor, colocar essa questão de Deus na conversa, que Deus é que garantiu a ascensão social, é, de certa maneira, tocar naquilo que é o modo como essas pessoas estão percebendo o problema. Agora, por isso que eu falei, eu quero ver o filme. Como é que você dá sequência a essa conversa? E acho que o Nassif colocou o negócio com toda razão. Como é que o presidente, para além de dizer para o partido que precisar fazer autocrítica, ele vai, ele próprio, assumir um discurso que permita essa interlocução? É alguém com uma grande capacidade de comunicação, embora a volta e meia escorregue e fale besteira, e poderia, justamente por essa grande capacidade, estabelecer essa conversa com as pessoas, chamá-las, para esse tipo de aproximação. Mas tem que ter estratégia, não dá para fazer só no improviso, tem que ter cálculo, tem que ter estudo para saber como fazer isso, tem que analisar o seu interlocutor, não basta só na intuição ir lá e falar. Eu acho que esse tempo passou e espero que o Lula, ao reclamar que o partido tem que fazer autocrítica, ele próprio também faça e leve em consideração esse tipo de estratégia que precisa ser concebida. Eu queria só fazer um comentário aí, algo que me ajudou muito lá atrás aí, tentar pensar no desenvolvimento de países, de sociedades, que foi a física. Em geral, na análise econômica, ou mesmo nas ciências sociais, você tem que ver tudo progressivamente, progressivamente. É isso que leva, por exemplo, por que a pessoa sai lá, era excluída, consegue ser incluída e de repente rompe com aquilo. Porque a física é interessante, ela mostra quando você mexe em uma molécula, lá é um outro corpo, não tem mais nada a ver com o corpo anterior. O que acontece muito, digamos, na ascensão social, é a emulação, emulação dos produtos de status, digamos assim, da classe superior. E o maior produto de status da classe superior é a opinião. É a opinião. Então, isso que leva a pessoa, ela sai, ela sai da pobreza, entra numa vida remediada. Ela passa a atribuir a ela o mérito daquilo, porque o discurso da meritocracia nas últimas décadas sempre foi muito mais forte que o discurso das políticas sociais. Faça atribuir a ela e você tem pesquisas que mostram que grande parte desse pessoal é contra as novas inclusões. As novas inclusões. Então, penetrar nesse mundo aí, o Lula deu um passo interessante que foi esse tentativo de pacto aí com os evangélicos para que ajudem a identificar pessoas em situação vulnerável para incluir no Bolsa Família. Mas o ponto central, se quiser pegar a meritocracia, tem que pegar o trabalho como um todo. O cara tem que se sentir... O Bolsonaro conseguiu fazer, mobilizar um monte de milhões de seguidores dando uma missão para eles, que era rezar para pneu. Rezar importa de quartel. Cantar o hino para pneu e bater continência ou prestar continência. É, e segurar caminhando no peito. lá que nem aquele... Isso, o patriota do caminhão. Agora, se imagina hoje, você chegar para o pequeno, para o pequeno industrial, para o pequeno fabricante, para o trabalhador, que é o cara que hoje vai receber alento nas igrejas pentecostais e falar para ele, gente, aquele sapato que você está fazendo, aquela roupa que você está fazendo, por mais ou menos, está contribuindo para a construção do país. Então, esse é um elemento capaz de unir todo mundo. mas o Lula, não sei, eu acho que ele ainda vai caminhar para isso, ele deu uns sinaizinhos na COP, quando ele fala nas vantagens do trabalho e tudo, mas realmente, se tem que ter uma autocrítica, não é só para o PT. Eu acho que o PT entrou nessa ainda de ter uma visão sindicalista. Eu lembro do auge do impeachment e tudo, teve um debate que me convidaram para participar em que tinha um cara de rap-hop, umas coisas assim. Tinha um sindicalista e eu estava lá como mediano e o cara do rap-hop, hip-hop, é uma dessas, falava, gente, lá na minha região, o evangélico lá sabe como conversar com as pessoas, vocês ainda estão naquela ideia de sindicalismo, tem que ter uma, tem que ter uma assembleia, tem que ter uma pauta, tem que ter. Então, e teve um caso muito relevante que eu acho que marca também essa decadência da esquerda, que foi quando vieram os movimentos de 2013, antes deles, quando a rapaziada descobre a militância digital, a primeira militância digital foi de progressistas. Quando eles vêm para a rua com a tarifa zero, que foi uma criação do Lúcio Gregori, que era da Luiz Herondina, secretário de transportes, se fechou totalmente, se fechou totalmente, Rui Falcão, aquele pessoal todo lá, não quis saber, fechou as portas, ou seja, todo esse movimento da nova militância digital, quem se prevaleceu foi a direita, e hoje você tenta concentrar alguma coisa, mas você tem um problema muito sério aí, geracional, muito sério, geracional aí, de criação de novas lideranças, que elas surgem, direta já, sempre surgem em momentos de impacto, direta já, depois tem uma ameaça de surgimento aí nos camisas, aquele negócio do Collor lá, no impeachment. Os caras pintadas? Os caras pintadas, no impeachment do Collor, depois o eleito leva o PT para o governo. E os movimentos sociais, mesma coisa. É, e ficam os movimentos sociais, as séculos. Então, e daí você tem impeachment e tudo, que não tinha liderança mais, o impeachment foi, era uma rapaziada que vinha por aí, meio solta, quando vem 2013 aí, o pessoal não queria, não queria misturar com bandeiras políticas, e isso não significava que eles não tivessem visão progressista. Pô, eu tinha o meu escritório que era perto da Paulista lá, eu tive que abrir os muros, murado lá, eu tive que abrir portão lá várias vezes para a rapaziada pular lá para dentro para não apanhar da polícia. E daí a direita percebe esse potencial e se aposta, né? Então, digamos, essa crise, porque não é uma crise só da esquerda brasileira, né? Mas essa crise, que impõe a volta da solidariedade, a volta de um conjunto de princípios civilizatórios que foram para o vinagre, né? Isso aí ficou perdido, mas o grande, mais uma vez, o grande arauto dos novos tempos, eu espero que em 2024 renasça aí com toda o seu potencial é o Lula, é o Lula. Infelizmente, nós temos um país desse tamanho que depende de uma liderança que é o Lula. Então, o Lula acordando, pegando esse caminho, você consegue mobilizar, E o PT vai atrás. Hoje, o que ele faz é algo... Ele estimula o PT a fazer o questionamento, porque ele fala o seguinte, aqui não é um governo de esquerda, é um governo de colisão. Então, pressione do lado de vocês aí para poder conseguir coisas. Mas ele tem que, de alguma maneira, espero que agora, sem aprovando aí as reformas, ele deixe de depender tanto aí do Congresso e parta para políticas que dependam de Arthur Lira e tudo mais aí, né? É, tem sempre o orçamento a ser aprovado, né, Nacir? Com a resposta desse esquema hoje, provavelmente ele vai continuar refém desse Congresso até o fim do mandato. Eu queria só lembrar algumas coisas, por exemplo, em relação aos protestos que desaguardam o impeachment da Dilma. Obviamente, a direita tentou criar essas novas lideranças, mas eram inconsistentes demais, né? Aqui em Cataguiri, companhia, mas a gente viu aí que não tinha consistência para se manter no poder. Outro ponto, existem várias pesquisas que mostram que há caminho de diálogo com os evangelhos, principalmente com as evangélicas, porque se você tem uma posição quase maciça, por exemplo, dos evangélicos em relação à rejeição ao aborto, não há, por exemplo, entre as mulheres, por exemplo, elas querem mais educação sexual ou a orientação sexual nas escolas para os filhos para que eles não sejam vítimas de abusos que são cometidos em geral dentro de casa. Há margem para alguma conversa sobre diferenças de gênero, né? Também não é assim, as mulheres evangélicas também entendem a sua posição e entendem a sua posição de inferioridade em relação aos homens no mercado de trabalho, na vida. Quer dizer, há fissuras, vamos dizer assim, a serem exploradas, certo? Só não pode deixar que esse campo, principalmente dos pastores neopentecostais, domine essa discussão como é que tem acontecido, mas... E que, na verdade, foi consolidando esse voto anti-PT nas últimas duas eleições, porque também não era assim. Até, sei lá, até o 2014, havia uma divisão maior desse eleitorado, se comportava como o eleitorado de forma geral e, na verdade, nos últimos anos, 2018 e 2022, é que você teve essa mudança mais profunda também. Teve a Lava Jato, a demonização do PT, do próprio Lula. Eu vou ler alguns comentários que chegaram aqui. O Carlos Almeida... Desculpa, e só complementar uma coisa, Sérgio, que teve também uma mudança da moda de agir de várias lideranças evangélicas. É bom lembrar que Malafaia, Edir Macedo, entre outros, chegaram a apoiar Lula e Dilma nas eleições. A partir de um certo momento, eles rompem. E eles rompem e não tem volta mais. Ou seja, você tem uma guinada ultraconservadora das próprias lideranças evangélicas. Não que esses valores já não estivessem ali de alguma maneira, mas isso se aprofunda a partir daquele momento. E que não é um fenômeno só brasileiro, né? Isso é interessante chamar a atenção. Você pensa no caso americano, você tem um fenômeno parecido com esse. Então, eu acho que tem que olhar para isso com certa atenção. Um canal de diálogo que estava mais aberto, ele se estreita e a pauta de valores e de crenças e de identidade, ela vai ganhando espaço sobre a pauta materialista, sobre a pauta em cima de políticas de natureza social e econômica. até ressalta bem que eu encontro que, obviamente, existem alguns estudos sobre isso, mas, às vezes, eu preciso ser aprofundado. Eu acho que, inclusive, há uma orquestração internacional em relação a isso, tanto que tem a ver com essa virada, a gente já discutiu isso aqui em alguns programas, do pensamento neopentecostal que abandona o Novo Testamento e miga para o Velho Testamento, que é uma contradição em si, porque o movimento evangélico nasceu justamente da negação do Velho Testamento e das ideias de que o poder da antiga Igreja Católica exercia justamente explorando o Velho Testamento como uma... não um livro de guia religiosa, mas como tábuas da lei, é o que eles fazem hoje em dia em relação a isso. Mas deixa eu ler alguns comentários aqui. Então, Carlos Almeida, rendição e mobilização é triste. A Tatiana Nascimento pergunta aqui, se alguém quiser comentar, Nascimento, e o ataque hacker ao Twitter da Janja? A extrema-direita não dá folga na internet e se os ambientes são propícios para a propagação dessas ideias misóginas. E esse ataque hacker à Janja? Hacker existe para todo lado, a questão foi a demora do X agora, como chamam de X, para tirar do ar e tudo, mas não adianta, hacker, está todo mundo sujeito a hacker aí. Nós somos uma sociedade digital aí, hackeada. É isso. Bem, a gente estava falando sobre sociedade digital, sobre mudanças, a gente pode voltar a esse assunto, mas eu queria ejacular aqui com o tema que é, de certa forma, correlato, que foi essa pós do Milley. Nós tivemos aí um festival, eu queria só levantar alguns pontos. Primeiro, eu queria que, se alguém quisesse comentar que a gente discutiu um pouco da estética, obviamente, na filosofia, estética e ética, na filosofia, tem lá o seu ponto de encontro, quando não são a mesma coisa. E a sensação que eu tenho é que o Milley é mais um exemplo de que não tem mais nenhum, acabou qualquer fronteira de, vamos dizer, eu não vou dizer de, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a palavra certa, de compostura. Não tem mais, se você pensa no Milley, se você pensa no Bolsonaro, você pensa no Trump, você pensa nesse cara que ganhou as eleições na Holanda, falta compostura sobre todos os aspectos, todos eles, para mim, parecem integrantes de uma banda de rock, de glitter rock dos anos 80, não sei se vocês têm se juntassem os outros, não parecem, sei lá. Tipo Twisted Sisters? Tem alguma coisa dessa ali. O Sérgio, antes de falar de sociedade do espetáculo, mas era um espetáculo de gala, não é? É isso, esse show de horrores. E o segundo, o cara tem um círculo, mandou colocar no brasão do círculo os cachorros, a imagem dos cachorros. E depois, aí começam as medidas populistas que se repérem no mundo e eu não sei porque as pessoas caem um, diminuem no administrador, como se fosse fazer uma diferença. Vai cortar 43% dos cargos públicos e a gente sabe o que vai dar. Uma barrafunda no Estado que só vai servir à corrupção e aos interesses. Vai congelar sarado. E depois o cara chega a prometer, até comentei isso ontem no nosso grupo, este Leonardo Eleitoral não poderá ser acusado porque ele prometeu o inferno. Então se vier o inferno, ele fala, eu só fiz o que eu prometi. Exato. Prometeu o inferno, entregou. o céu fica para as calendras. E por último... O Paulo Brasileiro prometeu o purgatório porque ele falou que depois explorar vai melhorar. É, não sabe quando. Quanto tempo esse purgatório dura, porque o purgatório é infinito. da bolha progressista no Brasil que ficou entusiasmado com o fato do Bolsonaro ter sido barrado na foto com os chefes de Estado. Ele não é chefe de Estado, mas ao mesmo tempo se esqueceu que o Bolsonaro foi muito aplaudido nesse evento. Teve lugar de gala, tirou fotos com o Milley. Quer dizer, não foi um avião. O Bolsonaro se saiu muito bem. E outra coisa, ficou numa posição melhor do que o Mauro Vieira. O Milley reservou ao Bolsonaro lugares melhores do que o chanceler brasileiro. E o pessoal criticando, o Estadão criticando o Fábio Lula não ter ido lá. Se faltava o Lula aí, seria um Mingo. Aliás, não tinha ninguém lá, fora o Zelensky que está desesperado, está aí na posse de todo mundo com esse arrumo. O dinheiro acabou nos Estados Unidos, na Europa, está minguando. Ele está rodando por aí, desesperado. Mas vamos pensar sobre isso. Qual a impressão do Colt e Nassif dessa posse do Milley? O que vocês acham que virá pela frente? Acho que você encontrou boas imagens para descrever o que aconteceu. O que me veio também quando você falou do Glitter Rock dos anos 80 foram aqueles espetáculos de telecatch. Que são uma grande farsa, uma ópera bufa, mas de alguma maneira atraem o público. Geravam até torcida. É bom que a gente lembre. As pessoas torciam para personagens que estavam ali encenando e não para lutadores de fato. Eu acho que tem um quê disso. Esse tipo de política espetacularizada, do grotesco, como uma coisa que galvaniza apoio, justamente porque esse grotesco ele significa para quem está farto dos políticos tradicionais, da maneira como esses governos tradicionais têm se comportado, é uma desforra. Então, a posse respondeu a isso. As pessoas querem uma desforra, estamos aqui indo à desforra. o discurso foi um discurso de desforra, inclusive o discurso de posse. Agora, tem que se reconhecer, ele não durou a pílula. Ele falou, olha, vai piorar muito antes de melhorar, as medidas serão duras, até essa história de reduzir o gasto público em cima, por cima do PIB, eu não sei o que isso pode significar na prática, porque é um número tão gigantesco, eu não sei por onde ele vai efetivamente, se é que vai, fazer isso. agora, o que a gente viu ali também? A gente viu um presidente que, além de todo esse espetáculo, promete medidas que me fazem parecer muito com aquelas do Collor, ele é muito comparado ao Bolsonaro, mas o que me fez muito lembrar foi o Collor. Eu gosto de lembrar de um episódio, sempre que falava ali para os meus alunos do governo Collor, chamava atenção para uma declaração que ele deu num dado momento, antes mesmo de tomar posse, quando ele diria o seguinte, que tomaria medidas que deixariam a esquerda perplexa e a direita indignada. E de fato, quando ele faz o confisco, o congelamento dos ativos financeiros, ele realmente atinge esse objetivo. Está ali, como ele mesmo usava também a expressão, um hipom na inflação, joga a inflação que estava ali na base dos 80 e poucos por cento ao mês para alguma coisa em torno de 7, logo no primeiro mês, mas depois esse negócio não se sustenta. E aí a situação vai voltando aquilo que era antes num contexto muito pior, porque afinal de contas as pessoas além de tudo estavam desmonetizadas, ele jogou a economia no chão, foi uma situação muito complicada e terminou como terminou tragicamente para ele no impeachment. E não é só porque ele estava metido ali com as tramóias do Persefarias, é porque era um governo que foi perdendo sustentação na sociedade e dentro do sistema político. Ou seja, ao entregar esse inferno, para de novo usar uma imagem que você usou, Sérgio, eu acho que na realidade ele pode estar plantando a sua própria, seu próprio solapamento. Por quê? Porque as pessoas, tá, votaram nisso, mas uma coisa é quando elas votam e votam com raiva e votam porque querem desforçar, outra coisa é quando as medidas as atingem de fato. E aí o cidadão começa a cair na real. E ao cair na real, muda a sua percepção sobre o governo. Muitos vão botar a mão na cabeça e dizer assim, mas o que foi que eu fiz ao votar nesse governo? Pode rolar um grande arrependimento. Acho que essa é uma possibilidade real do que vem pela frente aí na Argentina. E claro, isso significa também instabilidade política. Agora, o que pode também implicar eventualmente o afastamento do Milley e assume quem? A Vidya Ruel, a sua vice, que é vinculada aos herdeiros da guerra suja, da ditadura militar, dos crimes que a ditadura militar cometeu na Argentina, que ela defende, na realidade, ela defende, ela quer inverter a lógica do que efetivamente aconteceu na guerra suja, é uma possibilidade também. Lembrando que se não há um estelionato eleitoral do ponto de vista das promessas econômicas, há um estelionato eleitoral, mas que veja, já começa a acontecer entre o primeiro e o segundo turno, e não obstante ele ganhou a eleição, que é aquele sujeito que atacava o que ele chamava de casta, referindo a classe política internacional, e agora está governando com a casta, ele leva os macristas para dentro do governo, até porque ele não tem gente para nomear para esse cargo, gente que tem experiência no Estado, anteriormente, eu até, me chamou a atenção como isso não foi de alguma forma mais explorado entre os primeiros e os primeiros da casta, mas está tendo apoio do Macri, está tendo apoio da Burit, como é que fica isso? E agora os tem efetivamente no governo, a Burit virou ministra da segurança pública dele, então, o que que é isso? Isso também pode vir mais à frente, embora já tenha se desplistado na disputa entre os dois turnos, como também, eventualmente, um estelionato eleitoral, isso um estelionato, mas o outro, talvez, a realidade é mais dura do que muita gente imaginou que seria, e aí pode vir a se arrepender, eu vejo muito do Collor ecoando aí no Milley, claro, que ele como personagem se parece mais com o Bolsonaro e com todas essas novas lideranças da extrema-direita mundial, o Collor tinha um estilo um pouquinho diferente, mas em termos da maneira como o seu governo, ao tomar certas medidas econômicas, pode impactar a vida da sociedade argentina e gerar uma reação, eu sinceramente me lembro mais do Collor mesmo. Tem toda razão, vamos lembrar a arrogância do Collor na campanha, como que era lida, era lida como um cara destemido que vai enfrentar Brasília. Aquilo roxo. Depois, depois do bloqueio, depois, tudo, como que a arrogância era desse, como arrogância mesmo, um filhinho de papai arrogante. Então, você imagina esse estilo do Milley hoje, daqui a, nem digo seis meses, daqui a três meses aí, essa política que ele colocou em prática aí, não tem jeito, vai levar a única forma, a única forma de apoio dele vai ser Forças Armadas se tiver ainda algum respiro lá depois das Malvinas. Mas veja bem, quando terminou a dolarização do cavalo, a Argentina estava com 20% de miseráveis. Depois foi reduzindo, reduzindo o tempo, depois aumentou de novo com os desacertos da economia. Hoje está em 40%. Esses cortes dele, hoje tem 40% do orçamento que é para gastos sociais. Isso inclui previdência social, inclui o sistema de ensino, que até o médio é gratuito, inclui o sistema de saúde, inclui uma ajuda que é dada a famílias pobres que tem, é uma criança, a desassistidos, uma espécie de BPC brasileiro lá, inclui subsídios à energia e a transporte. Onde ele vai cortar? É por aí que ele vai cortar. Essa questão de cortar metade dos ministérios, isso é uma... Eu já testemunhei com o João Santana, vocês lembram do João Santana, que era o Osiris Silva, que era um militar da Embraer, que não tinha nenhuma experiência gerencial, ficou com o super-ministério e depois foi para o João Santana. Não confundir com o publicitário, né? Não, não. O João Santana era um molecão na época, saiu sócio de uma empreiteira. E o Paulo Guedes agora. Ou seja, você pega um baita dos ministérios que têm que continuar com as suas funções, transforma em secretaria e joga embaixo de um comando só. Você dá um... Dá um bololô imediato, imediato. Principalmente quando esse comando não tem... Não tem características aí de gestor e de administrador. Então, os problemas se avolumam, o número de pessoas tem que ser o mesmo para manter... Para manter o serviço. E a Argentina, com esses cortes todos aí, não vai afetar só os miseráveis. Vai afetar a classe média, vai afetar as empresas que produzem para a classe média, vai afetar as indústrias. Então, vai dentro de um país em que o peronismo é muito mais organizado que o sindicalismo brasileiro. Então, você vai ter pouco tempo, você vai ter lá revoltas pesadas. Daí, ele vai apelar para quem? Para a polícia, para o exército. Não tem. Ele entrou num beco que só pode levar a duas saídas. Uma saída autoritária ou uma queda. espero que Malfinas continue presente na vida dos argentinos para não permitir a saída autoritária. Nasci, falando dessa medida que alguns jornais chamaram de medida popular, de redação, quer dizer, o maior problema do debate público internacional, brasileiro, sobretudo, mas internacional, é você ficar repetindo essas bobagens ao longo do tempo. A realidade nega, mas você, quando ele toma, quer dizer, cortar ministério ou medida popular. É um fetiche, né? É um fetiche. Mas ele vai cortar, promete cortar 43% dos cargos, assim, de sopetão. Aí, quando não funcionar nada, quer dizer, cadê o funcionário que assina aquela no Ministério de Infraestrutura? Ah, não tem, você cortou. Como é que fica? Quer dizer, vai ser a bagunça total. Como é que você reorganiza esse um plano, assim, de cortar dos cargos? Agora, eu queria levantar um outro. Ou vai flopar, né? Ou vai flopar. Ou isso, ou depois recria, até mais. A gente fobe que não. Temos que aumentar o número de inscritos. Ou nem extingue, né? Fala que vai fazer e não dá conta de fazer. Que é uma possibilidade também. Também. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção foi na matéria que o Fantástico fez sobre ele. Eu achava que aquela história de conversar mentalmente com o cachorro fosse coisa do personagem em lei. Mas não, é coisa dele mesmo. É coisa da pessoa física mesmo. O Nassif, duas coisas graves. Primeiro, não é conversar mentalmente, não. Ele faz sessão espírita. Sessão espírita. Segundo, ele mandou clonar o cachorro. E eu estava lendo outro dia uma reportagem sobre esse processo de clonagem de cachorro. É uma coisa... Porque você tem que, na verdade, é um experimento que envolve um monte de cachorro até que você conseguir que isso dê certo. São mil e tantos cachorros que morrem até você conseguir dar certo a clonagem. então, é um negócio... Mas alguém comentou ontem comigo aqui que o Bolsonaro foi muito mais bem-sucedido. Que ele clonou o filho 1, 2, 3 e 4. Até a prazer. Até a prazer. Até a prazer. O Salah 3. Cláudio Couto está antecipando uma perspectiva que poucos enxergam. Possibilidade de um golpe militar na Argentina em pleno 2024. Eu falei disso. Acho que foi o Nacife, né? Foi o Nacife, né? Se der certo, fui eu. Se não der certo, fui eu. Outro ponto que eu também não deixaria de levantar aqui, Nacife, um assunto que nos agrada bastante, eu sei, que foi o Milley, além de tudo, proibiu os jornalistas, a imprensa profissional, a imprensa livre de participar da pós dos ministros. E aí o Clarinho ficou indignado. O Clarinho que é o Estadão argentino, e ela passou o Campoé. Não é o Nalanação? Ah, o Nalanação, talvez seja o Nalanação, o Globo, talvez, o Clarinho talvez seja o Globo e o Nalanação seja o Estadão, talvez. Mas, de qualquer forma, estamos ali a beira de fazer um editorial na linha, uma escolha difícil, mas, tendendo para agora, se espantam com o que eles ajudaram a produzir. Estão espantados. Aí, é isso. Ninguém duvidava, militares. Além de golpe militar, a segunda alternativa é uma queda dele e o Macri assumir. Ou a Lidia Ruel mesmo. Através da vice. Sim, sim. Bem, por falar também, quer dizer, falamos do Sul, vamos retomar um pouco a história do Norte. Quinta-feira vai ter uma reunião entre o presidente da Venezuela e o presidente da Guiana. o Celso Amorim vai participar com o meu observador e o Caldo Couto e o Nacife. Eu acho que ainda, quer dizer, ficaremos no campo da bravata de uma bandeira que o Maduro arrumou apenas para ter um discurso durante a campanha ou isso tem um risco de escambar para algo mais grave? Olhando o que aconteceu ao longo dessa semana, né? A gente chegou a falar desse assunto no programa passado, mas ainda não tinham acontecido alguns desdobramentos, inclusive, tinha sido anunciado já o exercício militar dos Estados Unidos na Guiana, mas o Maduro ainda não tinha mostrado aquele mapa com esse equívoco como parte da Venezuela, ele tem mantido o discurso de que é um direito da Venezuela reivindicar a região. Então, olhando assim ao longo dessa semana, vocês acham que essa disputa a Venezuela guiana vai por qual caminho? Olha, ainda é difícil saber, né? É evidentemente uma aventura, isso em que o Maduro está entrando, que não surpreende ninguém, né? Basta conhecer o que é o chavismo, não estou falando só do Maduro, o chavismo como um todo, e imaginar que esse tipo de coisa iria acontecer, né? Ainda mais para o governo brasileiro ter um custo alto, que afinal de contas o Lula de alguma forma afiançou na retomada das relações do Brasil e do próprio Mercosul com a Venezuela a posição do Maduro, até acho que foi além daquilo que era necessário, além de normalizar essas relações, ele começou a ter celosa ao Maduro e aquela velha história de que quem dorme com criança amanhece molhado, né? E o Maduro de alguma forma está produzindo agora um imenso problema para o governo brasileiro que vai ter que resolver a possibilidade de uma disputa militar na sua fronteira. E a Venezuela pode enveredar por essa aventura militar, de fato, eu não descartaria de todo. A gente está falando de um país que tem o sexto maior investimento militar do planeta. Sexto. Tem ali um contingente imenso de soldados, tem o maior número de generais per capita do planeta também, que é evidentemente uma forma de cooptar as forças armadas para apoiarem o governo, um governo muito militarizado, mais inclusive do que foi o governo Bolsonaro aqui, mas muito mais, ganha de lavada. É também um país que tem um grande número de aviões de guerra, tem um grande número de blindados. Para que tem tudo isso? É só para fazer graça com os militares? Me parece que é eventualmente para estar preparado para algum tipo de ação. E eu acho que esse tipo de ação pode acontecer. Não sei se ele chegaria ao ponto de invadir o território brasileiro para entrar na Goiânia, mas ele tem uma fronteira larga com a Goiânia, sabe que não é uma fronteira fácil de entrada? Tem a entrada oceânica eventualmente. Agora, se fizer algo nessa linha, tende a gerar também uma reação americana, porque aí a gente não está falando da guerra da Ucrânia ou do conflito em Israel, a gente está falando do hemisfério. Embora os americanos às vezes deem um pouco de costas para a América Latina e deixem de lado, a Venezuela não é um caso qualquer para os americanos e a própria Goiânia também não é, porque se eles querem ter acesso a petróleo, podem só trocar o fornecedor. Boa parte da normalização americana com a Venezuela veio também do interesse de ter na Venezuela um fornecedor de petróleo, mas esse fornecedor pode ser a Goiânia. Vimos que os americanos fizeram por conta disso no Iraque. Então, não é de se imaginar que se a Venezuela enveredar por essa aventura, construa suas próprias malvinas, né? a ditadura militar argentina para tentar, vamos dizer, se redimir ali no final, galvanizar apoio popular, unificar o país em torno de si, já no seu ocaso, entrou na aventura das malvinas, tomou uma sova das forças armadas britânicas, o que, aliás, era de se imaginar, e as forças armadas venezuelanas correm esse mesmo risco. Apesar delas, me parece, serem bem mais fortes do que eram as forças militares argentinas, não é, ainda assim, uma disputa aparelha. Então, acho que há um risco, sim, isso gera uma imensa instabilidade na região, onera a política externa do governo, que vai ser submetido, nesse caso, a um teste da sua capacidade de atuar na política externa, muito maior do que todos os outros em que ele se meteu até agora, é muito mais do que, eventualmente, fazer ponderações sobre o que acontece ali, na ocupação israelense na Palestina, é muito mais do que tentar se colocar como mediador no eventual conflito entre Rússia e Ucrânia, é muito mais do que tentar fazer lá atrás aquela mediação com o Irã por conta da questão nuclear, veja, é na fronteira brasileira, é nas nossas barbas, é aqui do lado, isso é com o risco de transbordar para o território brasileiro. Então, me parece que é um grande problema. Agora, eu insisto, não descartaria uma aventura militar, acho que o Maduro vai mais jogar na bravata do que na aventura militar, porque o custo disso é alto e ele também não é idiota, ele sabe disso, mas se não é idiota, por um lado, por outro, é inconsequente, basta ver o comportamento ao longo do tempo. Então, eu acho que é sim uma possibilidade e é uma possibilidade muito negativa para nós. É, tem que levar em conta o seguinte, a única maneira do Maduro, da Venezuela, superarem aí o bloqueio, o imposto pelos Estados Unidos, era o fornecimento de petróleo. Quando deu o problema com a Rússia lá, os Estados Unidos voltaram, porque a Venezuela tinha uma maior rede de petróleo, de distribuição de gasolina nos Estados Unidos. Então, quando deu a crise da Rússia, os Estados Unidos se voltaram para a Venezuela e ali acho que ela viu a chance de terminar o bloqueio, um bloqueio que levou até as reservas cambiais dela, as reservas em ouro dela, é uma coisa maluca aí. Daí, quando surgem as reservas aí da Guiana podendo fazer essa substituição e nas mãos de uma empresa americana, eu acho que por ali acendeu uma luz amarela. Mas eu acho que é blefe. Os riscos são grandes demais, porque mesmo o Brasil, se o Brasil fosse, se a Venezuela invadisse o Brasil, não seriam aqueles tanques velhos que iam segurar a Venezuela. Mas o Brasil é a valista dela perante a América Latina, perante o... Então, digamos, ela se dispôr entrar numa guerra dessa aí, tendo que enfrentar os Estados Unidos sem ter um Brasil de retaguarda diplomática. Eu acho que seria muito. Eu acho que é mais um blefe mesmo aí para tentar negociar não sei o quê. Talvez uma partilha aí do petróleo, não sei, não sei. Mas de qualquer lado... Ou talvez seja apenas uma bandeira para a campanha eleitoral. Pois é, mas... É gozado, né? Quando a gente fala, o Coto fala da militarização da Venezuela, eu lembro sempre que o sonho dos Bolsonaro era ter uma Venezuela aqui, mas a Venezuela deles. O Olavo de Cavalho, você tem em Twitter daquele do Eduardo Bolsonaro lá dizendo isso. Quem vai garantir aqui o governo, não são as forças armadas, é o povo armado, que nem na Venezuela, mas aqui, em defesa das melhores... Liberdade, da liberdade. da liberdade, né? Da liberdade da família e de Deus. A gente falando do Milene, mas o... Mas é muita coisa, pagar para ver é muito alto, é muito alto, é muito alto. É muito alto. Então, eu tenho a impressão, e a Rússia e a China não vão se envolver nisso, nem por rede, nem Brasil, então, ficaria sozinha ela, muito mais forte que Goiânia, muito mais fraca que os Estados Unidos, ou a Inglaterra. Então, eu acho que... E o Lula, é interessante também que o Lula, ele levantou o Maduro, mas na hora da mediação, os dois lados foram falar com o Lula. Então, ele preserva esse papel de mediador, e é importante ver essa ligação do Lula com a Venezuela e contra o Chávez, lá, que se devia muito ao Marco Aurélio Garcia, que era o observador daquela região. E as informações que o próprio Marco Aurélio passava em off, é que o Lula tinha a maior implicância com o Chávez, se considerava um boquirroto, um irresponsável, e ele mantinha essa ligação para manter o Chávez sob controle. Tinha uma grande admiração pelo Morales e uma grande implicância pelo Chávez, mas achava que era, além da Venezuela, um baita parceiro comercial, era o maior superávit comercial brasileiro na época lá, ele queria manter o Chávez sob controle lá, porque sabia que era um deslocado, mas agora a Venezuela não tem, é a pior elite, a pior estrutura militar, o pior populismo, olha, Deus jogou petróleo lá, aquele negócio, mas eu vou jogar um polvinho que vocês vão ver. É o típico caso da maldição do petróleo, né, Nacife? Antes, vamos pensar antes no pouco do Chávez, o do petróleo era usado para abastecer os fetiches da elite, como eu vou usar uma palavra que eu vou falar. É, é gozado, você tinha vários, eu me lembro do tempo da Venezuela antes, do Chávez, e você tinha, na verdade, assim, nunca vi tantos delicatesses com tantos produtos mundiais como você tinha alguns bairros de Caracas. Era o dinheiro do petróleo sustentando essas benesses, e depois virou, você teve um problema social, mas eles nunca conseguiram usar o dinheiro do petróleo para fazer uma industrialização. Eu tive um, fui fazer um documentário lá pela Bandeirantes, lá atrás, quando, antes do Chávez, quando deu aquela crise bancária lá, que levou, consumiu 6% do PIB da Venezuela. Mas o interessante, o interessante da Venezuela é que o Nelson Rockefeller, que foi um grande estadista, digamos, do capitalismo, era o Nelson Rockefeller, ele achava que se viesse aqui, trouxesse um modo de vida americano para a América Latina, o novo New Deal seria na América Latina. acreditava piamente nisso. Tanto que na divisão lá da Estrandarói com o pai, ele pediu à Venezuela, ficou com a empresa da Venezuela. E quando ele chega na Venezuela foi um choque, porque a maneira como os funcionários eram tratados e tudo, e o Rockefeller foi o sujeito que, o Rockefeller Center lá foi o primeiro que aderiu aos acordos lá do do Roosevelt lá atrás, né? E é interessante esse negócio do Rockefeller porque marcava uma estratégia americana que se esvaiu com o tempo. Por exemplo, ele vem, era muito sutil, ele vem para o Brasil, pega aqui o Prestes Maia e apresenta aqui um conjunto de projetos de reurbanização de São Paulo. O que é da reurbanização? Criar uma cidade rodoviária que é o que interessava para a estandaróia. Ele consegue, junto ao governo Vagas, ao BNDES, a criação de um fundo rodoviário, um fundo rodoviário que marca o início da era rodoviária no país e o abandono do sistema ferroviário, né? Ao mesmo tempo, foi o sujeito que ajudou a estimular a bioquímica brasileira. Esses avanços todos que ocorreram e na parte nuclear, foi ele que pegou os professores e ou mandou a criação rodoviária para os Estados Unidos ou o caso da biociência aí, tinha um especialista, agora esqueci o nome aqui, que não podia sair, ele trouxe um especialista americano. Era um cara bem complexo e quando a gente fala em igreja evangélica, ele está por trás disso. Ele, em 69, ele vem ao Brasil preocupadíssimo com a para a teologia da libertação, ele percebe que com o novo aparato eletrônico que era o rádio de pilha, o rádio transisto, as populações afastadas teriam contato com o que ocorre na civilização e achava que isso seria uma arma terrível nas mãos da teologia da libertação. Então, ele volta para os Estados Unidos com o famoso relatório Rockefeller e nesse relatório Rockefeller ele sugere ao Departamento de Estado que passe a estimular as religiões e os neopentecostais aqui, porque o brasileiro é muito religioso, espetucioso e precisava de alguém que pudesse trazer aqui a questão da meritocracia e tudo. E isso se completa alguns anos depois com o acordo entre João Paulo Segundo e o Reagan que lhe cuida definitivamente a teologia da libertação. Então, Rockefeller é um cara ser estudado porque o papel dele no país e eu fui acompanhando de perto muita coisa porque o Walter Moreira Salles era amigo íntimo dele. Olha, quem conhece e estuda muito bem o Rockefeller é um professor de história da PUC de São Paulo que é o Antônio Pedro Tota. Então, ele colocou O Amigo do Brasil que é o livro do Rockefeller O Amigo do Brasil pegando uma parte que eu achava lá no início que era a parte positiva dele. Ele não chegou a entrar nessa segunda etapa aí a maneira como ele implantou o rodoviarismo e tudo. Mas é um livro interessante efetivamente. Mas ele implanta o sistema mercado de capitais do Brasil com o primeiro banco de investimento aqui. Ele é o cara da AgroSeries é o cara que traz a tecnologia passa a desenvolver a tecnologia agrícola tropical um cara muito interessante e digamos o que clareia ele é nas núpcias dele que ele viaja para a Índia e vê o modo de colonização inglês que ele sai de lá indignado achando que além de selvagem era ineficiente. todo esse modelo que você tem esse modelo de trazer o mercado de trazer que acaba sendo o padrão americano que se estende por buscar democracia nem tem que matar o desgraçado que não é democrata ele é o mentor disso depois a selvageria de Kissinger e outros acabam se impondo. um último ponto aqui para a gente ter também respostas rápidas se estamos chegando aqui no fim do programa obviamente teremos amanhã essa batida do Flávio Dino e do Paulo Gonê Branco Couto mudou a sua opinião você sempre achou que será fácil para o Flávio Dino continua essa pressão do bolsonarismo um certo fusoê na mídia vai ou não vai vai ter plateia não vai vai ter Clark contra o Dino isso muda alguma coisa você acha que o Dino está sobre isso? eu acho que vai ter muito barulho mas não creio que haja votos suficientes para impedir a aprovação do Dino ou seja a oposição vai fazer barulho mas ela não vai ter os votos que possam impedir o Dino deve ser uma votação mais apertada do que normalmente são lembrando que por exemplo o André Mendonça também teve uma votação mais apertada teve menos de 50 votos teve se não estou enganado agora puxando de memória 47 votos na sua aprovação a gente viu agora recentemente o Zanin tendo mais de 50 acho que 55 votos ou seja o Dino deve ficar no meio desses dois é um senador isso também conta que se ele não for indicado e não permanecer no Ministério da Justiça ele volta ao Senado e os senadores que vão votar isso teriam que conviver com ele durante quase oito anos pelo menos eu entendo que isso também tem lá um certo peso ser um colega sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal mas que vai ter barulho que a oposição bolsonarista vai fazer um estardalhaço isso inegavelmente e claro que o Dino vai ter que se comportar de uma forma distinta daquela que se comportou quando era apenas o Ministro da Justiça defendendo as posições do governo contra uma oposição virulenta então todo aquele sarcasmo que ele usou e usou com maestria pode-se dizer naqueles embates com os bolsonaristas ele não vai poder usar nesse momento quando ele está na verdade pleiteando uma indicação primeiro porque isso de certa forma já deveria antecipar o comportamento dele como ele se comportaria como o Ministro do Supremo não é mais o o Ministro da Justiça ou seja, alguém do governo que tem lado como o Ministro do Supremo ele tem que ter uma postura mais neutra e ele próprio falou disso de forma recente que ele veste a roupa de acordo com a ocasião e que a partir do momento que ele virar Ministro da Justiça caso vire ele próprio colocou essa adversativa ele tem que se comportar de outra forma eu diria que a van premier desse futuro comportamento tem que ser o comportamento da da sabatina então acho que nós teremos um um Dino mais manso mais ali esquivo no embate será muito provocado será muito atacado mas vai ter que mostrar também um talento não só para responder com sarcasmo e fazer picadinho dos seus adversários que foi o que aconteceu nessas outras ocasiões mas capaz de dialogar com eles e sair um pouco pela tangente acho que é isso que a gente deve ter mas eu continuo achando que ele deve ser aprovado Paulo Gourinho Branco deve ter até mais votos que Dino vai ser uma sabatina muito mais tranquila mas até porque a estrela ali não é ele a estrela é o Dino a disputa toda se trava em torno dele e se trava em torno dele desde sempre mais ainda depois do 8 de janeiro então é de se esperar que realmente nós tenhamos uma sabatina bem animada acho que é inclusive uma atração quase imperdível para quem quiser acompanhar a TV Senado é agora interessante o esses o convite que aparentemente foi feito por Ricardo Lewandowski o Lula está afim de pacificar todas as frentes e o Dino que teve papel relevante no Ministério da Justiça também era um fator de atrito então acho que a escolha do Lewandowski visa reduzir esse fator de atrito agora o Dino no Supremo aí vai ser é um ganho é um ganho para o Supremo e é interessante quando fala em Dino quando fala em Gonê e tudo o que mostra que o Lula ele acredita digamos a a a solidez do governo dele exclusivamente a um pacto do Executivo com o Supremo que ele deu o que o Supremo quis deu o Gonê está pedindo aí tem boas boas relações lá com Gilmar e com e ele e o Gonê a escolha do Gonê se deve também não apenas ao perfil conservador mas porque não vai criar nenhum problema com com militares com ou seja o Lula ele quer no linha paz e amor aí pra ver se agora em 2024 ele dá ele dá uma não quer marola né não até porque em 2024 ele está prometendo viajar pelo Brasil inaugurar se envolver na campanha mas se for só inauguração não dá certo tem que ter tem que ter tem que ter uma ideia de discurso é passou esse ano bem a gente vai discutir no programa da semana que vem que é o último programa do ano e a gente vai fazer um balanço do governo do ano mas eu já adianto aqui que a gente deve levar em conta pelo menos isso quer dizer você tinha muitas frentes pra resolver uma dessas frentes essenciais era recuperar a participação do Brasil no cenário internacional deixar de ser um pare você houve um esforço pra isso com as consequências os custos que tiveram né não só os atritos que foram criados internacionalmente mas um certo abandono interno né você deixou a política interna em segundo plano mas eu acho que a parte da estratégia era essa Couto, Sérgio, bração aí até semana que vem até tchau tchau não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Couto tchau 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 tchau